Música Então, a pergunta que paira aí, que sempre todo mundo está fazendo é quem é a mulher que entregou a faixa para o presidente? Então, prazer, eu sou Aline Souza, sou catadora de matéria esclava e quem quiser me conhecer pode vir aqui na cidade estrutural, na cidade automóvel conhecer a Centicop, que é uma central de cooperativa de catadores, que agrega 21 cooperativas, agrega mais de mil catadores que reciclam grande parte dos resíduos gerados no Distrito Federal. E eu também tenho uma atuação muito importante no Movimento Nacional de Catadores, na União Nacional das Cooperativas e Associações de Catadores e o Movimento Nacional de Catadores tem uma luta aí de, pelo menos por 20 anos, a gente tem oportunidades para a gente levar conquistas que a gente conseguiu aqui ao longo desses 20 anos no Brasil. E uma delas, que a gente fala muito e que é referência em vários países, é a nossa Política Nacional de Resíduos, a Lei nº 12.305. Em 2018, eu fui convidada e indicada pelo Movimento Nacional de Catadores, em parceria com a IEGO, a ir na África do Sul, lá em Joanesburgo, ver, vivenciar um pouco da rotina dos catadores e ver como que era a inclusão socioprodutiva desses catadores lá na África do Sul. E lá eu pude compartilhar as nossas conquistas aqui, compartilhar o nosso modelo de organização e teve essa troca dos países e que foi muito bacana. Eu também pude, através do movimento, participar de várias outras emissões, né? Eu fui, recentemente, eleita delegada na Rede LAC, que é uma organização internacional dos países da América Latina, como delegada na Secretaria Operativa, junto com o meu companheiro Severino, do Rio Grande do Norte, para a gente estar trazendo o fortalecimento de todos os catadores da América Latina. E nessa importante missão, né, que eu tive em abril, surgiu várias agendas internacionais. Então, estive na Argentina conhecendo as plantas, né, de inclusão dos trabalhadores lá da Argentina, que as UPEPS, né, são plantas que, quando eu vi, eu logo percebi que isso é uma alternativa para a gente conseguir dar condição e dignidade para os catadores autônomos no Brasil. Porque é um outro modelo de inclusão e de estrutura para esses catadores que não querem ingressar em uma pessoa jurídica, né, mas tem uma estrutura que ele possa ter um trabalho digno e segurança para trabalhar. E eu também tive, através dessa minha atuação como presidente da Centicop, é a oportunidade do convite da OCDF, do Sescop, que é a Organização das Cooperativas do Distrito Federal, a participar de um intercâmbio, uma missão técnica na Itália. Foi uma oportunidade única, que não só eu estive lá, mas teve também representações de catadores de outras centrais, da Rede Alternativa, Closimar Andrade, Keisiane Lima, que são catadores, também estavam lá, Seu Santana, Daí Colimpo, estavam lá. E a nossa missão lá foi para a gente conhecer, se aprofundar nas metodologias e implantação do sistema de lixo zero. No Brasil, a gente ainda está muito atrasado nessa questão do avanço e da valorização da reciclagem. E lá na Itália, eles têm uma metodologia, que aqui no Brasil, ela é muito aplicada aqui em Florianópolis, que é a metodologia lixo zero. A nossa embaixada aqui da Itália, ela traz muito isso, ela provoca muito isso. E a Centicop, a gente já tem muito tempo que faz lixo zero em parceria lá com a quadra da 113, na Asa Sul. Uma cooperativa faz esse trabalho lá de recolhimento reciclável, eles fazem a destinação do orgânico com outra parceria que faz o tratamento e o rejeito, o SLU faz o recolhimento. Então, essa missão na Itália, ela veio para a gente conseguir se apropriar mais desse conhecimento de como se dá na prática esse sistema moderno lixo zero da participação da sociedade com a integração das cooperativas para poder trazer como uma inovação aqui para o Brasil. E é por isso que eu estive na Itália, através desse projeto da OCDF, da OCB, com o MDR, o viabilizado pela deputada Bia Kicis. Tchau, tchau.